No dia dedicado às mulheres, a FEVALI reuniu profissionais de diversas áreas para debater o universo feminino e o papel da mulher na sociedade com os acadêmicos de direito. Cerca de 200 acadêmicos do curso de direito participaram do painel O Universo Feminino em Múltiplas Abordagens, onde temas como saúde, políticas públicas, mercado de trabalho e violência doméstica foram debatidos. Nós não podemos mais especificar, não, eu vou olhar essa mulher, eu vou olhar essa situação apenas do ponto de vista jurídico. Não, hoje é muito maior a visão, nós temos que ter uma visão macro, nós vamos ver em que situação aquela mulher, aquela situação está envolvida. Sem dúvida ela vai ter um componente psicológico que vai determinar aquela reação, ela vai ter um componente econômico e a saúde, sem dúvida alguma, está incluída nesse aspecto. A primeira palestra ficou a cargo da psicóloga Suzana Nardi, que abordou temas como direitos das mulheres e os diversos tipos de violência doméstica. A violência psicológica, ela não é vista, ela é invisível, por isso as pessoas não consideram muito ela, mas ela é uma das que mais acontece. Estatisticamente a violência emocional é a que mais aparece no contexto da violência conjugal, principalmente a violência conjugal. De acordo com esta economista, as mulheres já são a maioria nas universidades, mas mesmo tendo qualificação, a afirmação no mercado de trabalho ainda é um problema. A mulher ainda é vista como sexo frágil, a questão da gestação, a questão do cuidar dos filhos, da família, e ainda se enxerga muito o homem como o provedor da família. Então, em alguns casos, uma empresa na hora que vai demitir, ela pensa que aquele homem é um pai de família. Então, mantém o posto de trabalho dele e acaba, às vezes, desligando a mulher. Já a última palestra abordou a saúde da mulher e as políticas públicas disponíveis para dar assistência à população feminina. Nós evoluímos muito, ainda temos muito a crescer, ainda trabalhamos muito com o modelo biolicista. Nós ainda precisamos ver a mulher mais integralmente. E isso, na verdade, essa atividade de hoje é muito rica, porque ela começa a trazer outras áreas de conhecimento e várias áreas de conhecimento juntas, trabalhando a saúde da mulher. E isso, na verdade, essa atividade de conhecimento juntas, trabalhando a saúde da mulher. E isso, na verdade, essa atividade de conhecimento juntas, trabalhando a saúde da mulher.